Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui. Concurso para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Bahia. Você quer alcançar a aprovação? Então fica comigo até o final, que eu vou estar passando para você aqui dicas e estratégias muito importantes que vão fazer uma enorme diferença aí na sua preparação, ok? Porque esse concurso dá sim para você alcançar a tão sonhada aprovação que você pode vestir a tão sonhada farna, mas não tem jeito. Você vai ter que estudar. Não existe fórmula mágica de você passar nesse concurso sem sentar a bunda na cadeira, estar aí na sua mesa, horas e horas, estudando com qualidade, claro, para você conseguir a tão sonhada aprovação. Bom, vamos lá. Esse concurso vai ser realizado pela banca IBFC. Essa banca, eu posso dizer que é uma banca que dá para você dominar todas as questões que conseguir gabaritar. Eu já fiz, até a gravação desse vídeo, dois concursos realizados pela banca IBFC e os dois concursos que fiz passei. Em atenção à matéria de língua portuguesa, que vai estar presente nesse concurso, e no seu concurso que você vai fazer, tome cuidado com a língua portuguesa. A IBFC cobra um nível de português que eu não posso chegar aqui e dizer tão difícil assim. Não é. É um português tranquilo, mas por ser tranquilo, você tem que estudar, principalmente gramática. Estudar verbos, substantivos, concordância nominal, concordância verbal, crase, ortografia, mais o quê? Ela gosta de cobrar. Ela adora dar pronome que. Ela gosta de pegar o pronome, pegar ali o quê, e cobrar uma questão envolvendo conceitos de termo anafórico e catafórico. Então, você tem que tomar cuidado com o emprego do quê, porque ela adora fazer isso. Pontuação, ela também costuma cobrar nas suas provas, tanto de nível médio quanto de nível superior. Mas, nesse caso, o concurso para bombeiro vai ser nível médio. mais o quê que ela gosta de estar cobrando na sua prova. Interpretação de texto. Não tem jeito. Interpretação de texto está em todos os concursos, então você tem que ficar bom nisso. Eu recomendo você pegar o edital do concurso da IBFC para bombeiros, você ler com calma, com tranquilidade, dá tempo de você estudar. Estudando com qualidade, dá sim para você fixar o conteúdo e você chegar ao sucesso. Tá bom? Pegar, ler, porque esse concurso tem a questão de requisitos, de idade até. Então, você tem que ver se você se enquadra nos requisitos. Tá bom? Eu vou deixar o link oficial do concurso lá da organizadora IBFC para você acessar e ler com calma. Ok? É de extrema importância isso. Tá bom? Outra coisa interessante que eu tenho que te passar para esse concurso. Raciocínio lógico vai cair. A prova de raciocínio lógico que eu fiz da IBFC eu fui até feliz, né? Porque eu fiz um concurso para a minha área que foi de informática, né? TI. Ela cobrou cinco questões de raciocínio lógico e consegui gabaritar, ok? As questões de raciocínio lógico. estava bem tranquila também, não estava assim um bicho de sete cabeças. Claro, qual foi a estratégia que fiz? Peguei provas anteriores da banca IBFC. Acabei de ver agora na internet lá no site PCI Concurso tem diversas provas da banca IBFC, inclusive concursos militares. O que eu te recomendo é, vai lá agora e baixa essas provas e resolva, ok? Ah, eu tenho medo de errar. Eu fico nervoso quando faço questões. mas esse é o momento para você treinar, para ver seus erros, você tem que errar agora, porque no dia da sua prova você não pode errar. Então, eu te recomendo fazer isso, tá? Vai lá, baixa as provas e você vai ver como que é o nível de cobrança da IBFC, tá ok? Eu, particularmente, posso dizer aqui com toda a convicção do mundo que se você pegar as provas da IBFC, conhecer a banca que dá, tem muitas provas. Você pode focar as questões voltadas para a IBFC. Ah, posso fazer a questão de outras bancas? Pode, para você fixar o conteúdo como deve, mas eu te recomendo como a IBFC tem bastante provas aí pela internet, então, foque nessas provas que ela já, já, já tem aí disponível, né? Os concursos que ela já realizou para você estar treinando e fixando o conteúdo, tá? Mas você também pode pegar outras bancas, fique à vontade, tá ok? Não só lá no PC concurso, mas também no Q concurso também, tem diversas questões, tá? E provas, anteriores da IBFC, tá? Eu te recomendo ir lá também no Q concurso dar uma olhada, inclusive vou deixar o cupom de desconto do Q concurso na descrição desse vídeo, tá bom? Então, fica atento a raciocínio lógico. outra disciplina também que vai estar presente no concurso do Bombeiro da Bahia vai ser informática, tá ok? Informática, você tem que tomar cuidado, tem que estudar, tem um pavor de informática, tem um medo de fazer questões, você não tem que ter medo de nada, tem que derrubar esse problema aí, tem que resolver isso, porque informática você vai ver para o resto da sua vida, enquanto você estiver envolvido na questão de concurso público, tá ok? Informática, eu te recomendo estar focado em Word, Write, Excel, Calc, PowerPoint, Impress, LibreOffice, tá ok? Versões do Windows, Como o Windows 10, Windows 7, mas qual? Windows 8 também é bom você dar uma olhada, apesar que nesse edital eles não citam a versão do Windows 8, mas o que? Linux, é bom você dar uma olhada, conceitos de internet, intranet e extranet, você tem que saber, antivírus, é bom você estar sabendo também o que é um antivírus, o que ele faz, os malwares, tá? Enfim, verifique a parte de informática, que é de extrema importância, tem mais disciplinas também, tá ok? Como, Direito Constitucional, Administrativo, Direitos Humanos, tá ok? O Direito Penal Militar, você tem que focar nessas matérias também. Essas matérias vão ser bom pra você estar estudando, porque isso vai pegar experiência. Por quê? Porque quando você fizer os concursos, tá bom? Você vai aproveitar, né, essas matérias. Olha que legal, você vai estar estudando agora, né, disciplinas que você vai ver pro resto da sua vida, você vai pegar experiência. Quando você fizer um outro concurso, você vai ver essas disciplinas, aí você vai depois de tal, vai ver, poxa, que legal, já estudei isso, isso e isso. Aí depois, é só você focar em disciplinas que você nunca estudou, que você tem um pouco de dificuldade pra aprender, tá ok? Isso é normal, dificuldade que todo mundo tem pra estudar, tá ok? A questão também da redação, você tem que tá focado na redação, tá bom? Você tem que ir bem na redação, tá ok? Por isso que é recomendado você estar treinando redação também, que você vai ver muitos concursos colam redação, outros não, mas é bom você saber redação, tá? Preciso ser escritor, poeta, pra fazer uma boa redação? Não, claro que não, mas se você é, se você gosta de escrever, se você escreve bem, ótimo, isso vai te ajudar. Mas você não precisa ser nenhum escritor aí renomado pra você fazer uma boa redação. Não, eu mesmo, eu já fiz a redação que era 30 linhas, eu fiz só 25 linhas na redação e consegui tirar a maior nota, porque eu escrevi o básico, o simples, e o necessário pra redação. O que eu fiz? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Eu empreguei o verbo corretamente na redação, coloquei a pontuação correta, utilizei conjunções, tá? As mais simples, tá bom? A minha conclusão, fechei com uma conjunção conclusiva, também, isso é bom, isso gera bastante ponto, o examinador gosta de ver uma conjunção até mesmo pra fechar, quando você fecha a parte conclusiva, bem pregada e corretamente pregada, né? Gostam de ver, isso gera pontos, tá? Não escrevi nada de palavras difíceis, escrevi palavras fáceis, tudo isso, não precisa fazer palavras rebuscadas, palavras bonitas, nada disso, é escrever o básico, tranquilo, tá bom? E foque em outras matérias também, outras disciplinas que vão estar no seu concurso, tá ok? A sua preparação precisa ser a melhor possível. Eu preciso estudar 12 horas? Não, eu sempre falo aqui que você não precisa estudar 12 horas pro concurso, tá bom? Mas, se você tá aí, tá em, tá, tem, não trabalha, tá aí na sua casa, você tem tempo disponível e quer estudar 12 horas, mas se você estudar com qualidade, ótimo, com certeza você vai ser primeiro colocado, se estudar 12 horas com qualidade, tá bom? Você fala aqui que o fator qualidade é mais relevante que quantidade, tá bom? Você pode estar estudando em duas horas, estudar com qualidade e passar no concurso, assim como você pode estar estudando 12 horas, tá, e não passar no concurso, tá bom? Por que eu falo isso? Porque quando você foca no fator quantidade, você vai ter que parar, ter que dar uma respirada, a gente sempre dá um intervalo quando a gente começa a estudar. Então, né, 12 horas líquidas, eu acho um pouco complicado, tá bom? Mas, se você separar aí, quatro horas estudando com qualidade, já incluindo aí, os intervalos, pra você tomar uma água, né, dar uma respirada, acho que, acho não, tenho certeza que é muito bom você estar fazendo isso, é mais do suficiente que você estar aprendendo, tá, fixando bem o conteúdo. sem contar também que você tem que resolver questões, tá bom? Pra você fixar definitivamente o conteúdo, tá bom? Não ficar preso só na teorias, você precisa da teoria? Sim, você precisa da teoria pra você ter fundamentos, pra você aprender, tá bom? mas, só teoria não basta, tá bom? Você tem que fazer as questões pra você fixar o conteúdo, tá bom? Ah, é o primeiro concurso, posso estar fazendo esse concurso? Será que consigo passar? Sim, tá bom? Você consegue passar nesse concurso de primeira, mas foi o que eu falei, foque no fator qualidade. Poxa, Rodrigo, já estou aí, tempão já no mundo dos concursos públicos, só reprovação, mas eu quero fazer esse concurso, consigo passar? Olha, a questão da reprovação, coisa mais natural. Poxa, natural ser reprovado? Só prova a ver, eu tenho mais reprovações do que aprovações, mas saiba que você só precisa de uma aprovação pra ser feliz, tá bom? Muitos aí, especialistas, tá? Que já estão aí com suas vidas resolvidas, eles mesmo citam que tem diversas reprovações, mas foram apenas uma aprovação que mudou a história e mudou a vida de cada um deles. E digo mesmo pra você, tá bom? Você só precisa de uma, então você vai fazer esse concurso, você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Você vai pegar, vai aprender novos conhecimentos, vai pegar experiência, tá bom? Que é de extrema importância no mundo dos concursos públicos. Concurso público, hoje em dia, não é mais pra madura, tá bom? é pra ser profissional, tá? Você tem que ser profissional, estudar sério, tá? E tem que ter em mente isso aqui que eu vou te falar. Tem que ir com o espírito de aprovação, tá? Não adianta ir, ah, vou lá me testar, que é normal, tem gente que vai lá pra fazer algum curso pra se testar, pra ver como que é o curso público. Mas não, você vai lá, não, vou me testar, mas eu vou dar o meu melhor e quero ser aprovado. Tem que ser assim, tá ok? Tem que ter essa mentalidade, ok? E outra coisa, tá se preparando pra esse concurso? Não fala pra ninguém, tá? Fica no silêncio, fica aí na tua, tá ok? Se sentirem a sua falta, você inventa uma desculpa, tá? Mas não fale, evite falar, porque tem muitos sabotadores por aí, tá? Que podem querer te derrubar, vão querer te botar pra baixo, tá ok? Você pode ficar aí com desânimo pra estudar para o seu concurso, tá ok? Atenção, tá bom? Muita atenção quanto a isso, tá? Estudar para o concurso público exige você estudar no secreto ali, o segredo, tá bom? Ó, vou ficando por aqui, se você quiser material de qualidade direcionado para o concurso do Bombeiro da Bahia, vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários também, tá ok? Materiais atualizados que valem muito a pena, tá bom? Corra lá, não sei até quando vai ficar disponível, tá bom? Até o próximo vídeo, te vejo por lá, tchau!